Senhoras e senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque infelizmente não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço por favor que se acalme, que se acalme. Eu, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater. E não precipitam de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar.